Música Cara, sabe aquele problema chato que dá na sua guitarra quando você toca uma nota numa oitava, tipo na primeira oitava da décima segunda casa pra trás do braço, tá afinadinho, se afinou no afinador quando você toca agora a mesma nota na oitava acima, ela desafina o semitona, então isso é oitavas desregulado e você vai aprender como regula isso hoje. Sou Luthier, técnico eletrônico especializado em amplificadores ovulados trabalho com isso há quase uma década aqui na Europa, anteriormente fazia a mesma coisa no Brasil se você não é inscrito nesse canal, se inscreve agora, deixa seu joinha, seu comentário e cara, seu comentário é muito importante, tá? Em base nos comentários eu gravo a maioria dos vídeos, então vamos lá Negócio é o seguinte, eu tô gravando esse vídeo falando de manutenção porque tem muita gente pedindo a galera tá falando, cara, você parou de gravar sobre manutenção e você tá gravando sobre produção é que produção é mais viável pro canal, a galera precisa mais disso do que conserto de instrumento, na verdade, tá? Mas então vamos fazer isso daqui porque a regulagem da oitava é uma coisa que todo mundo precisa e a guitarra com oitavas desreguladas é infernal, então vamos arrumar isso É... tudo que eu for fazer aqui vai ser teórico, mesmo que eu pegar a chave de fenda aqui agora pra regular a guitarra, vai ser teórico, então presta atenção no princípio, presta atenção no vídeo no ensinamento pra você conseguir fazer isso aí na sua casa, tá? Não tem segredo, você não vai danificar a sua guitarra, não tem perigo O que você vai precisar? Corda nova na guitarra, isso é essencial, você tem que ter corda nova É um encordamento novo, razoavelmente bom, tá? De uma marca boa, porque a corda interfere muito nisso Sua guitarra tem que estar com a altura das cordas reguladas e com o tensor regulado Se você não assistiu o último vídeo que eu fiz, vai aí no canal depois que você assistisse aqui Pode ser depois desse, não tem problema Assiste ele que lá eu ensino, cara, detalhe por detalhe pra você regular o tensor e a altura das cordas Sim, a altura das cordas e o tensor tem que estar regulado, senão não vai dar certo a regulagem das oitavas, hein? Tem que estar regulado, o tensor e a altura das cordas Então assiste outro vídeo pra você conseguir fazer a regulagem das oitavas Pode assistir esse aqui primeiro, não tem problema, porque você já vai ver que é simples e tudo Você vai matar isso aqui com uma paulada só Depois você assiste outro e já faz tudo na sua guitarra e não tem erro, tá? Você vai precisar de um afinador, tá? Não precisa ser nada de um afinador caro Um afinador fiel, que funcione bem aí, isso já tá valendo Um encordamento razoável e basta, vamos começar Então você colocou as cordas na sua guitarra, seja ela com microfinação, com ponte fixa, não importa Tipo o Stratocaster, não importa Tá lá as suas cordas, já você vai afinar a tua guitarra, vai regular o tensor, como eu ensinei no outro vídeo E vai regular a altura das cordas, como eu ensinei no outro vídeo Tá? Lá eu ensino pros três modelos de guitarra, com três modelos de ponte diferentes É a Stratocaster, que tem uma ponte que é diferente a regulagem da altura das cordas A ponte fixa, tipo uma Les Paul, que eu usei a minha Flying V aqui atrás como exemplo E usei a Saibanis, ou a Roxinha ali, não lembro, pra demonstrar na ponte flutuante Que seria a Floyd Rose e como fazer essa regulagem Então assiste lá, regula o tensor da sua guitarra, a altura das cordas E agora a gente pode fazer a oitava A oitava é o seguinte, é uma coisa simples, porém confunde a cabeça de todo mundo E que mata qualquer músico bom, cara, o cara pode ser bom Mas se ele tiver com as oitavas desreguladas, vai acabar com o som dele Por quê? Você pega, imagina assim aqui no seu braço, ó Você tem aqui o braço da tua guitarra, você tem o Nut aqui em cima, tá? E vem até aqui no décimo segundo traste Então tem uma distância daqui até aqui Essa distância tem que ser perfeitamente igual agora desse traste Até onde a corda vai repousar aqui na ponte Se isso estiver fora, vai dar problemas oitavas Por isso que eu falo que instrumento tem que ser muito bem projetado Pra dar tudo certinho E é por essa razão que as oitavas das guitarras Nos carrinhos, você consegue movimentar ele pra frente e pra trás Pra você ajustar isso, tá? Então como que funciona esse princípio básico que confunde muita gente Se você analisar bem Quanto mais longo o braço do instrumento Mais grave serão as oitavas dele, as notas deles, tá? Não tô falando de tonalidade, tô falando de oitava, tá? Então o que vai acontecer? Quanto menor, mais agudo será Isso é fato Então pensa da seguinte maneira Se você taca tua guitarra afinada agora Você bate na corda misão, por exemplo Vamos usar o exemplo da misão Lá e põe no afinador E afinou em mi Pode ser qualquer afinação que você use Vamos falar de mi, por exemplo E tá afinado em mi, por exemplo, certinho Tá lá, parou no afinador fielmente no lugar Beleza Se você vier agora na décima segunda casa Na corda misão e digitar, encostar Sem apertar muito e tocar Tem que aparecer no afinador mi também Não precisa ser exatamente parado ali no pontinho Pode dar uma osciladinha muito pouca pra cima como pra baixo Mas pouco, tá? Bem pouco Nada que chegue a um semitom, por exemplo Só uma oscilada, tudo bem Ela vai ter que parar em mi também Porque você tá tocando as mesmas notas Uma uma oitava abaixo, corda solta E uma uma oitava acima, preso na décima segunda casa Só que acontece o seguinte Se quando você tocar solta, tiver afinado E quando você tocar a mesma nota, uma oitava acima E a hora que você tocar E o afinador está alta, está mais alta a afinação O que isso significa? Significa que esse carrinho, ele tá muito pra frente Ou seja, esse espaço da segunda oitava, ele tá menor Ele tá milímetros pra frente E esse milímetros pra frente faz com que soe mais agudo a segunda oitava Se você fizer esse mesmo teste E aparecer corda solta lá na primeira oitava Afinada e presa Dando a afinação mais baixa Significa que esse carrinho tá pra trás Significa que esse espaço tá alguns milímetros maior Então a segunda oitava tá mais grave, entendeu? E na hora que você vai tocar Isso vai dar uma diferença brutal Vai acontecer que se você fizer um bicorde Por exemplo, aqui em cima de sol Não importa E fizer o mesmo bicorde aqui embaixo de sol Ele vai desafinar Entendeu? Ele não vai ficar afinado Se você estiver tocando com uma banda Vai ser visível isso Ele vai ficar desafinado Sem contar que começa a semitonar as notas Um acorde, um arranjo Da segunda oitava pra frente Também vai ficar horrível Então você tem que ajustar isso E como que você ajusta? Você vai pegar sua guitarra Vai colocar lá na mesa ou no colo Do jeito que você quiser E você vai pegar Vai tocar a corda solta Vai afinar ela Vai prender na décima segunda oitava E vai bater de novo E vai ver Se ela estiver pra baixo Afinação Então você tem que trazer o carrinho pra frente Como que você faz isso? Se você estiver com uma guitarra Les Paul Por exemplo, SG Que tem ponto fixa É simples Se você olhar Na parte de trás Da ponte dela bem embaixo Você vai ver que ele tem um parafuso Tipo chave de fenda Ou chave Philips Apertando o carrinho Vem pra trás Soltando o carrinho Vai pra frente Nas vezes porque a corda Tá um pouco esticada Pra ele ir pra frente Ele acaba anuindo E você empurra com o dedo Ele vai Se for uma guitarra Com Floyd Rose Tipo essa É mais trabalhoso Você vai ver que ele tem Um parafuso ali Aqui embaixo da corda Você tem que soltar ele Pra ele correr pra frente E correr pra trás A diferença é que Como a corda tá esticada Se você soltar ele Ele vai correr com tudo pra frente Então isso vai dar mais trabalho Você vai ter que pegar Fazer como eu já expliquei Em outro vídeo Puxa essa alavanca Pra frente com a mão Põe uma flanela Embaixo da alavanca Pra segurar ela um pouco erguida Solta a trava da micro afinação Solta a corda da guitarra Não inteira Só pra ela ficar um pouco mais frouxa Puxa o carrinho Um pouquinho pra frente Se ela tiver mais baixa Mais alta Afinação Mais baixa no caso Aperta o parafuso Não muito pra não espanar Só até pra ele parar Afina de novo a guitarra E faz o teste Até ela casar Entendeu? Se o problema tiver o contrário Por exemplo Você bater na corda solta Depois bater uma oitava acima E der que a afinação Tá mais alta Então a gente tem que puxar Esse carrinho pra trás Aí você vai ter que soltar a corda Soltar o parafuso Que nem eu falei Puxar ele um pouquinho pra trás E apertar de novo Se você estiver tocando Com uma extratocaster Ou uma ponte fixa É muito mais simples Basta você pôr uma chave Philips Ou uma chave de fenda Atrás da ponte Estica Ou solta E vai estar regulado Entendeu? É algo muito simples Você fazendo isso Em todas as cordas Fazendo o teste Viu que todas Tá afinadinho Pronto Suas oitavas estão reguladas Agora Acontece que Nem todo instrumento Tem essa Esse Como é que fala? Esse projeto Que te dá Uma regulagem exata Na verdade Quase nenhuma guitarra Dá uma regulagem 100% exata O que não vai poder acontecer Na tua guitarra É por exemplo Você bater a corda solta Dá lá por exemplo O Mi E bater ela presa Ela tá dando No Mi Bemol Entendeu? Tá indo pra Fá Já Não Isso não pode acontecer Tem que ficar O ponteiro pode oscilar Um pouquinho Só ali que é normal Entendeu? Isso é difícil Travar a afinação No lugar certinho Mas Não pode ter Essa oscilação Tem que ficar ali Vai estar tudo regulado E sua guitarra Vai estar Perfeita Agora só mais um detalhe Pode acontecer Que mesmo de depois Você regular As oitavas Na hora que você for tocar Você sinta A guitarra oscilando Principalmente Em notas isoladas E notas agudas Principalmente Quando você toca Por exemplo Um ré Na segunda oitava Você sente Que ela fica oscilando No amplificador E você pensa O que é isso? Parece um trêmulo Você pensa Já falei isso em outros vídeos Muita gente pensa Que é guitarra Que é corda Que é oitavas E se o afinador Mostrar que está regulado As oitavas Ele não está mentindo O que pode ser? Pode ser a altura Dos captadores Entendeu? Depende do tipo De captador Que você está usando Se estiver muito próximo Da corda Fica legal Tem aquele punch Mas ele vai dar Problema de magnetismo E vai fazer Oscilar as notas Vai ficar como se fosse Um trêmulo E muitos dos tipos De captador Às vezes o tipo De captador Que você está usando Também Por mais que você esteja Usando o captador Da ponte Se o problema Estiver no captador Do braço Ele interfere Mesmo estando selecionado Do captador da ponte Então você vai ter que ir testando E ajustando a altura Dos captadores E qual que é a altura Correta do captador? Cara, não tem uma altura Correta para captador O captador Ele Você vai regular ele De acordo com o teu ouvido Muito baixo Fica sem pegada Muito alto A pegada fica top Mas pode dar esse problema Então tem que ter um meio termo Você vai ajustando Até ficar beleza Galera Esse foi o vídeo de hoje Foi um vídeo rápido Eu estou aqui mudando Mudei de endereço De novo Estou ajeitando esse quarto Aqui para o estúdio Não, está pronto Essa semana que agora Eu vou terminar Tudo aqui As espumas Tudo belezinha Então esse vídeo Teve que ser rápido mesmo E para passar esse conhecimento Para vocês Eu agradeço a todos Fica todo mundo com Deus Um grande abraço Até o próximo vídeo Fui Fui Um grande abraço